Olai, oliva, olé, eu vou restar-me, se tuvar, eu vou, oliva, olá, eu vou restar-me, se tuvar, eu vou, oliva, olá, eu vou restar-me, se tuvar, eu chamei. Não, não, não se deu soltar-me. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BYE A CIDADE NO BRASIL